Noite de terça-feira, a TV Folha Regional acompanha aqui na Biblioteca Pública Municipal de Adamantina, Jurema Citelli, a abertura da exposição ancestral da fotógrafa Mayla Alves. E a gente conversa agora com a fotógrafa Mayla Alves, que é autora deste projeto ancestral. Gostaria que você explicasse para quem nos assiste como surgiu a ideia deste projeto e como ele foi desenvolvido. Esse projeto surgiu no início de 2020, acho que muita coisa surgiu em 2020 e foi uma grata surpresa, na verdade, do meu trabalho. Foi um encontro, na verdade, com uma dessas intérpretes que me inspirou a trazer para dentro de uma arte a beleza da mulher negra, a cultura da mulher negra, algo que não é tão representado no universo artístico, mas que vem ganhando cada vez mais espaço atualmente. Toda essa cultura, toda essa arte que é possível ver nas fotografias, elas são representadas por essas mulheres. Então, essa ancestralidade que dá o nome à série, vem, na verdade, dessa cultura, do que elas transmitem. Então, na verdade, ancestral só existe porque foi uma grande união entre essas intérpretes, com transistas que estão junto nesse projeto, trazendo, resgatando a sua cultura, um resgate cultural, uma reapropriação da cultura de raiz africana. E é isso. Percebi você bastante emocionada ao falar do projeto. Eu gostaria que você falasse também um pouco da emoção de atuar como fotógrafa dentro desse projeto, os bastidores, como tudo funcionou. Bom, a minha carreira de fotógrafa vem de 12 anos e sempre o meu personagem principal são mulheres. Então, todos os meus trabalhos são sempre buscando destacar a figura feminina, trabalhar junto com um público, junto com uma comunidade que nós sabemos muito bem o quão é difícil hoje, não só no Brasil, mas em outros países, a luta que eles trazem pela igualdade é uma honra. Poder estar junto, poder unir forças a essas pessoas é simplesmente uma honra. E esse é o papel da arte, esse é o papel da fotografia, que é mostrar, colocar uma luz sobre pautas que precisam ser faladas, que precisam ser comunicadas, que precisamos trazer a luz e não deixar escondido. E a exposição ancestral segue até quando? Aqui na Biblioteca Pública Municipal Jurema Citelli. A exposição segue até sexta-feira e vai estar aberta ao público das 9 às 17 horas. E a gente fala agora com algumas das modelos dessa exposição fotográfica ancestral. Gostaria que você falasse para a gente a sensação de fazer parte dessa exposição fotográfica ancestral, de ter sido fotografada pela Mayla. Essa exposição para a gente, a gente que eu digo nós, pretos, né, fez com que a gente ganhasse voz. Que a gente fosse vistos de uma maneira diferente e capacitados, sabe? Porque durante muito tempo a gente foi segregado. Então, a Mayla, ela teve uma sensibilidade absurda, como várias das obras dela. E ela conseguiu fazer tudo isso ser lindo, muito mais lindo do que a gente imaginava, acredito. Para você, a sensação de ter sido fotografada, fazer parte desta exposição, que com certeza entra para a história de Adamantina, para a cultura de Adamantina? Para mim, acho que vai além da magia de conseguir me enxergar de um jeito mais delicado, amoroso, que muitas das vezes é difícil para a gente depois de tanta coisa. Para mim, foi além por questão do meu lado profissional, que eu também fui uma das transistas, eu que fiz o cabelo das duas nas fotos. E poder deixar essas mulheres mais bonitas e mostrar para as iguais da gente que a gente tem beleza, que estamos aqui realmente para botar a beleza para jogo. Foi além pelo olhar da Mayla, pela oportunidade e pela paixão do trabalho dela. De você, eu gostaria que deixasse um recado para as pessoas que nos assistem, para se sentirem valorizadas e, é claro, também participarem de eventos como este, promovido pela cultura de Adamantina. Ai, queria que essa exposição passasse para as pessoas toda a nossa cultura, mostrasse o que a gente é na sociedade. E estar aqui hoje, para mim, está sendo maravilhoso. E eu sou muito grata por tudo isso, pela Mayla, pelo trabalho que ela fez. Então, é isso, muito obrigada a Mayla, todo mundo dessa equipe. Vocês foram tudo para mim, assim, e é isso, só tenho a agradecer mesmo. A TV Folha Regional fala agora com o secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, que vai explicar para a gente sobre esta e outras ações desenvolvidas no mês da consciência negra aqui em Adamantina. Boa noite, Diego. Boa noite. Folha Regional, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa, a Casa da Cultura, né? A Biblioteca de Adamantina é a Casa da Cultura, acho que um dos monumentos de maior orgulho para a população de Adamantina. Como você disse, dia 20 agora é o Dia da Consciência Negra, comemorado no país todo. E dentro da nossa programação do mês de novembro, a Semana da Consciência Negra, que começou ontem com o Festival de Hip Hop, lá no Parque dos Pioneiros, que foi lindo ver toda aquela movimentação do pessoal, os skatistas, o grafite, a batalha de break, a batalha de rimas, os MCs, a galera da região. Foi muito positivo ver o movimento de ontem. E hoje é essa abertura, né? A abertura dessa exposição, da fotógrafa Marla Alves. É uma exposição também muito significativa para o tema, né? Tem todo um contexto, tem toda uma história, né? Que acho que ela já explicou, né? Quem tá aqui tá percebendo isso. E essa exposição vai ficar até sexta-feira. E durante a semana a gente vai ter várias outras atrações, né? Amanhã, na quarta-feira, o Talk Show, que a gente vai discutir aí bastante a questão do racismo. É estrutural que, infelizmente, ainda existe, né? O racismo ainda predomina na sociedade, não só brasileira, mas mundial. E a gente precisa combater isso, né? Acho que o principal objetivo do Dia da Consciência Negra, da Semana da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, é justamente esse, né? É derrubar muros, acabar com esses preconceitos, acabar com esse racismo, né? É trabalhar a igualdade, promover a igualdade das pessoas, né? A igualdade econômica, a igualdade racial. A gente precisa trabalhar isso. E essa semana que a gente preparou tem esse fundamento, tá? Como eu estava dizendo, na quarta-feira um Talk Show. Na sexta-feira, nós temos uma roda de samba, né? Que o samba, ele tenha essa veia, né? Do negro, né? E no sábado, nós temos um encontro de capoeira e maculelê. Fechando, assim, a Semana da Consciência Negra. Para finalizarmos, gostaria, então, que você deixasse o convite para as pessoas de Adamantina e toda a região estarem prestigiando estes eventos preparados pela sua secretaria. Bom, Diego, a administração, Márcio Cardim, a prefeitura, né? Tudo isso está acontecendo porque é uma determinação do prefeito, né? Que a cultura vive em Adamantina. A gente sabe que, justamente nesse momento, né? Ainda estamos vivendo na pandemia. A pandemia ainda nos causa preocupação, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, né? Uma quarta onda ou não, né? Mas, assim, as pessoas também estão com outros problemas, né? As pessoas precisam voltar ao seu convívio social. Existe a economia criativa também, né? Muitas pessoas sobrevivem da arte, sobrevivem dos eventos, né? As pessoas, muita gente trabalha, precisa daquele dinheiro que vem da cultura, que vem dos eventos. O próprio comércio, né? A roda da economia depende dos eventos. Então, a gente está trabalhando justamente isso, né? Com todos os cuidados, porque, como eu disse aí, ainda estamos numa pandemia. Precisamos usar a máscara, né? Álcool em gel, manter, de certa forma, o distanciamento. Mas, né? Nós precisamos voltar a viver. Muita gente aí com depressão, com síndrome do pânico. E a gente pretende fazer isso, né? Trazer, tirar as pessoas de casa, ocupar os espaços públicos. Um exemplo foi a Feira Camaleão, que num domingo, foi coisa linda de ver as famílias lá, com lençol no gramado, com criança, com pai, mãe, criança, sabe? Foi bonito de ver. E é isso que a gente quer, né? Resgatar a autoestima das pessoas, resgatar um pouquinho da alegria das famílias. Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Adamantina, a Meire Cunha. Meire, gostaria que você falasse sobre a importância deste evento para a população de Adamantina e de toda a região. Oi, boa noite. Olha, em especial, este evento está sendo a Menina dos Olhos, de toda a Semana da Consciência Negra, porque foi o primeiro episódio que nós conseguimos colocar brancos e negros no mesmo patamar, no mesmo local, participando da mesma arte, falando a mesma língua. Este trabalho da Mayla já era dela. Ela é uma fotógrafa maravilhosa, uma artista maravilhosa. Ela perseguia as meninas na rua e pedia, você pode vir fotografar comigo. E ficou um trabalho maravilhoso. Como a gente pôde ver, a alegria das meninas, a alegria da fotógrafa em estarem produzindo um trabalho juntas. Eu acho que consciência negra, ter consciência de ser negro, ou de ser afrodescendente, é justamente isso. É você saber que o valor do preto, do branco, do amarelo, do vermelho é exatamente o mesmo e que o choque de culturas produz um ser humano melhor. Eu acho que essa é a maior importância desse evento, é a significação deste evento. E eu aproveito para convidar a população para estar com a gente amanhã, que é o Café com Rendas desse mês, entrevistando três negros maravilhosos de Adamantina, de Flórida Paulista. Tem muita coisa para a gente falar sobre resiliência, sobre racismo estrutural. E também no dia 23 tem o último vernissagem dessa nossa semana da consciência negra, que é quebrando tabus com o Axé. É uma exposição das casas de Axé de Adamantina. As ialorixás estarão presentes, as fotos estarão expostas, as explicações. Tudo feito com muito carinho, com muito respeito, dentro dos pontos de cultura da nossa região. E a gente conversa agora com a doutora Marília Seixas. Marília, boa noite. Eu gostaria que você falasse para quem nos assiste o que você pôde perceber aqui nessa exposição fotográfica da fotógrafa Mayla Alves. Boa noite. Então, eu estou muito feliz que tenha essa... O Sérgio está dando essa oportunidade aqui em Adamantina, né? A cultura está, assim, voltando a gerar vários eventos no município. Tem sido muito interessante. E essa exposição em especial está muito bonita, né? A gente fica feliz que o município possa estar sediando uma exposição desse porte. E com essa beleza toda da representatividade da mulher, do negro feminino, da ancestralidade. É muito bonito. Então, para quem nos acompanha, vale a pena vir aqui até a Biblioteca Pública Municipal para acompanhar todo esse trabalho. Claro que vale a pena. Vale muito a pena, na verdade. Está tudo muito bonito. E corram, né? Porque o tempo da exposição é curto. Mas merece ser visitada por todos aqueles que têm interesse pela cultura, pela imagem, pela fotografia, pelo reconhecimento da feminilidade, da ancestralidade. Vale muito a pena. Obrigada. 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 Obrigada.